Música Será que o mau comportamento dos alunos tem jeito? E os educadores, como lidar com situações de indisciplina extrema? No Pedagogia em Ação de hoje, vamos mostrar esse assunto polêmico que está em todas as instituições de ensino do país. Além disso, mostrar a importância da integração escola-pais para a formação social do aluno. Música O que a gente tem que pensar é o que é indisciplina. E não focar a indisciplina só na questão do aluno. O problema da indisciplina tem que ser pensado pela escola. Então, aqui não cabe a questão, eu acho que a pergunta fica mal colocada, como repreender o aluno. Eu acho que o grande problema da escola é discutir por que a indisciplina está acontecendo e quais são os atores envolvidos nessa situação. Tanto o professor quanto o aluno devem estabelecer um diálogo para tentar entender do que está falando esse comportamento do aluno. Se você tiver que repreender um aluno, chame-o à parte. Converse com ele fora dos olhares dos outros. Repreendam-o com voz segura, com voz calma, sem que os outros percebam. Se basta olhar, não é necessário falar. Se basta falar, por favor, não grite. Gritar nunca. A melhor maneira de repreender um aluno é no silêncio da coordenação, na intimidade da coordenação e fora do local onde o problema ocorreu. Em que você mostra para ele que você percebeu o erro cometido, que isso precisa ser corrigido, que ele errou, e ele precisa, evidentemente, em relação a esse erro, corrigir-se. Isso não deve mais ser repetido. O erro maior ao se corrigir um aluno, ao se chamar a atenção também de um funcionário dentro da empresa, é chamá-lo a atenção em público, para que todo mundo saiba, para que todo mundo ouça, para que ele seja uma espécie de bode expiatório. Sabe o que você cria? Você cria uma vítima. Todos vão ficar com pena desta pessoa, não vão dar crédito à sua fala, e o erro que ele cometeu é capaz de ser até aplaudido. Educação cabe parte à família, parte aos pais, e a escola, a educação e a formação, como cidadão, para poder colocá-lo junto à sociedade. Então, acho que existe uma mútua responsabilidade entre os pais e a própria escola. A educação é fortíssima. Se ela não existe, a criança chega, por assim dizer, anárquica na sala de aula. Educada por quem? Pela pessoa com a qual ela mais conviveu. Pode ser a sua avó, pode ser a empregada doméstica, pode ser o aparelho de televisão. Há muitas famílias que, infelizmente, terceirizam a educação para a televisão. Depois reclamam. Não há o que reclamar. Não é a escola que tem que educar ou a família que tem que educar. As duas precisam trabalhar em conjunto. E quando a criança chega à escola com determinados costumes, modos de ser e agir, que não condizem com a educação básica de um ser humano, a escola tem a obrigação, a escola tem a autoridade e o dever de corrigir e educar esta criança. Imaginemos, a criança chegou à escola aos seis anos. A sua estrutura mental já consegue saber perfeitamente o que é um sarcasmo. Ela assistiu não sei quantas mil horas, muito mais que cinco mil horas de televisão. Assistiu não sei quantos filminhos do pica-pau. O pica-pau só faz maldade. O que ela aprendeu? Fazer maldade. A escola precisa intervir, mostrar o erro e corrigir esse erro.